Olha o tamanho dessa mosca Olha aí na palma da minha mão Olha Eu vou virar ela aqui Vocês viram que é uma mosca mesmo Eu achei ela aqui quase morta Já não sei como é que ela Ela está doente, não se morrendo Olha Ela está tão pouquinho viva Olha Olha Ela quase é o tamanho da minha vida A maior mosca Que eu já vi Aproveita e se inscreve no canal aí Você que não é inscrito aí Você gosta dos meus conteúdos aí Deixa um like que o YouTube entende Que você gostou dos meus Vídeos Ou não Pode botar Comentar se não gostou também O tamanho das asas dela Gente olha É muito grande É muito grande É muito grande